1 bilhão de doces aqui no Pet Simulator X, beleza? Eu consegui 1 bilhão de doces aqui no Pet Simulator X sem Game Pass e sem ter os pets mais fortes do jogo Pra você ver, eu não tô com os pets mais fortes do jogo O pet mais forte do jogo é abóbora, tá ligado? Aquela abóborazinha lá pra quem não sabe que é um gato, que é uma abóbora, ok? É o pet mais forte que é do evento de Halloween Eu consegui 1 bilhão de doces Não é a primeira vez que eu chego a 1 bilhão, ok? Eu já torrei, acho que se eu não me engano, mais de 3 bilhões de doces aqui E não consegui o pet mais forte Mas eu consegui mais espaço no inventário Eu consegui upar várias vezes aí pra ter mais diamantes Até que eu tô com 5 milhões e eu gasto bastante, eu dou bastante diamantes E eu ainda estou com pets bem fortes aqui, ó Tô com um pet de 5 bilhões, ó E eu só tenho 4 espaços pra pet Olha o quanto de pet que eu tenho aqui, meus amigos, bem pouco, né? Mas todos são pets bem fortes, ok? Quer aprender a como chegar a 1 bilhão de doces? Assiste esse vídeo até o final E se você quer ganhar Robux totalmente de graça Sem precisar pagar nada E sempre precisar ficar vendo aqueles anúncios Ficar resolvendo aquelas cash, sabe? E nem precisar ficar indo em site, ok? Assiste esse vídeo até o final também que você vai entender, beleza? Então bora pro vídeo, ou vai? 1 bilhão de doces, hein? 1 bilhão de doces Dá pra fazer muita coisa Como eu consegui esses 1 bilhão de doces? Você vai aprender agora, ok? Você vai aprender como ter 1 bilhão de doces A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, meus amigos É ir no Halloween Events, ok? Vamos aqui no Halloween Events Que eu vou ensinar pra vocês Como é que funciona esses 1 bilhão de doces, beleza? Eu vou ensinar pra vocês como é que funciona, ok? Aqui é a magia Spooks Upgrades, ok? É aqui Vamos nessa Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui Upar o Maury Kent Isso aqui já tá no máximo Aqui já está no level máximo E a gente também pode upar aqui, ó Mythical Pet Chances Upar isso aqui E upar o Legendary Pet Chances, ok? Esse aqui custa 1 bilhão para eu upar, ok? Eu vou upar ele em breve Eu vou upar ele em breve Porque eu quero juntar mais um pouco Pra conseguir quando pegar ele Eu ficar abrindo os ovos, ok? Eu também upei até o final ali O mais espaço Porque eu preciso Ok? E upei também O Legendary Chances, ok? Porque não adianta eu ficar aqui Só pegando esses pets aqui, ó Eu ficar só pegando esse pet Épico e o comum Eu quero ficar pegando Entre lendário E também Mítico, ok? É pra isso que eu tô upando o Legendário também, ok? É importante Porque o Legendário Ele é bem forte Não é toque, ó O meu pack é só Legendário, meus amigos Só Legendários, ok? Os 3 aqui são Legendários Ele tá dando 5 bilhões Ele tá como o Rainbow Não tá nem como o Dark Então, quanto mais lendários eu pegar Eu já tenho 2 ainda aqui no inventário Quanto mais lendários eu pegar Mais as chances ainda De eu conseguir fazer um Dark, ok? Quanto mais Darks eu fazer Obviamente Mais OP eu vou ficar, entendeu? Então, ó Upa aqui Mais doces E Upa chance de Mítico, Pet e Legendário E também Upa Mais espaço Pra quando você for abrir ali Você não perder tempo Apagando o pet do seu inventário Beleza? Claro que eu não tenho nenhum aqui agora Mas Aumente o seu espaço de pets Pra quem não sabe Eu aprendi há pouco tempo isso daqui Que é no Pet Collection, ok? Dependendo de quantos pets você Aqui tiver colecionado Você ganha mais um espaço de pet Para equipar Então você não precisa comprar Game Pass Pra ter mais pets equipados, ok? Você não precisa, tipo Ah, vou ter que pagar Game Pass Pra ter mais 4 pets equipados? Não Você não precisa Você pode ganhar isso daqui Totalmente de graça Entre aspas Entre aspas Porque quanto mais você joga Pra pegar esse pet collection aqui Você gasta dinheiro Quer dizer Você gasta dinheiro não É só dar dinheiro aqui Pro dono do pet simulator Quanto mais tempo jogando Mais dinheiro aqui Você vai estar dando pro dono do pet simulator Mas é melhor do que você gastar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos vir aqui, ó Em exclusivo shopping Aqui, ó Mais 15 pets equipes, ok? Aqui você tem que gastar 2.200 robux Então, tipo Isso aí é meio paia, ok? Então não vale a pena, ok? Tranquilo? Então é isso, meus amigos Vamos voltar lá Vocês já estão entendendo, né? Eu só tenho 4 aqui Mas vale a pena você equipar mais pets Porque vocês vão conseguir farmar mais, ok? Outra coisa que eu recomendo pra vocês É pegar a Rank Reds aqui, né? Meus amigos Ou seja Aqui que é o prêmio diário Que a cada 5 horas você pode pegar isso daqui Quando você vem aqui Você consegue boosts Ou seja, de triple coins Você consegue de mais dano De poções de sorte, ok? Que é muito importante pra você pegar Mítico e lendário Porque se você já tiver Aquelas habilidades upadas E ainda usar essas duas poções Suas chances aumentam muito De pegar lendário e mítico, ok? Então vocês precisam dessas poções De mais moedas E mais dano Assim você pega mais doce Você pega mais dinheiro também E você também consegue Até mais chances, beleza? Então vamos lá, meus amigos Outra coisa que a gente precisa fazer É ir nessa ilha aqui, ó Vocês vêm aqui na Fantasy World E vêm na última ilha da Fantasy World Ok? Clica aqui e vamos nessa Beleza Chegamos aqui, né? Meus amigos, ó Aqui vocês podem farmar Nesse baúzão aqui Se não tiver ninguém Ou nesses dois baús aqui Vale muito a pena, beleza? Mas eu recomendo vocês Usar muito as poções de dano Ok? Triple damage E triple coins Porque vocês vão ganhar muito mais Vocês vão ganhar, tipo Três vezes mais Com isso E com o triple DMA Dano, né? Porque você vai dar muito mais dano Você vai conseguir abrir baús Muito mais rápido Ou seja, então você vai ter Uma enorme vantagem Sobre isso, ok? Você vai ter muita vantagem Não é nem pouca É muita vantagem Sobre isso daqui E você também vai pegar Muitos doces, ok? É muito importante Mas se aqui estiver ocupado O que eu faço? Você vai vir aqui Você vai caminhando E vai ter esses dois baús aqui Já mandei pra cá Colecionou Mandei pra cá Colecionou Mandei pra cá Se você tiver tempo aqui Se você não quer deixar farmando Tipo FK, né? Se você quer ficar farmando aqui Você vem e só fica assim Só fica assim Você vem aqui Ah, mandou pra cá Ali abriu Já manda pra cá E por aí vai Você vai ganhar, tipo O dobro do doce Porque você vai estar com Tá ligado? Você vai estar com as poções Você vai estar com Tipo, mais dano Também Então é importante Eu tô pegando doce Só aqui Eu não tô nem com triplo De coins Então é isso, meus amigos Foi assim que eu cheguei A um bilhão Ok? Foi assim que eu cheguei A um bilhão Claro É recomendado o que? Você ter, tipo Mais pets equipados Porque assim você abre mais rápido É recomendado você também ter Os melhores pets do jogo É recomendado você Ir pra outra área Tipo, ir pra última área do jogo Pra ficar abrindo baú lá Eu nunca testei lá Mas eu pessoalmente gosto De ficar abrindo Tipo, esse baú ali Porque esse baú aqui É tipo, muito bom Ele, você consegue Farmar bastante nele Principalmente com a poção Se você não tem, tipo Vários pets bloqueados Com a poção Fica melhor ainda, entendeu? Pra você conseguir Farmar aqui Ele dá muito doce mesmo E eu também Prefiro deixar farmando A FK, ok? Eu prefiro deixar Farmando É... A noite Mas eu não faço isso Toda hora, ok? Porque isso daí, tipo É... Eu prefiro farmar mais em game Também a conta de luz É em cara, ok? Então cuidado aí Você tem que ver com seus pais Se eles vão deixar mesmo Ou não E também Outra coisa que eu faço É vir em settings, ok? E aqui, ó Nessa parte aqui do pet, ok? Essa parte aqui do pet Você vem aqui, ó Você coloca em all Porque o sing, ó Ele vai mandar um por vez E se eu clicar Ele cancela Vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Mandei os quatro, né? E se eu clicar de novo Ele cancela Vocês vir em configurações E coloca em all Porque daí eu clico E ele sai tudo de uma vez, ok? Então você pode deixar no auto-clique aqui Você deixa no auto-clique E ele vai direto, ok? Então você deixa no auto-clique E ele vai direto Beleza? Entenderam, né? E também usa porções aí E deixa farmando FK de noite Se vocês quiserem, ok? Mas é isso, meus amigos Foi assim que eu cheguei a 1 bilhão de doces Aqui no Pet Simulator E vamos lá Como conseguir os robux de graça Acesse esse card que tá aparecendo aqui em cima Ou já apareceu Não sei se vocês viram ou não E também acesse o vídeo da tela final, beleza? São o mesmo vídeo Você pode acessar ou pelo card Ou pela tela final Nesses vídeos Eu vou ensinar a vocês Como conseguir robux de graça Sem precisar fazendo aquelas cash Sem precisar ficar respondendo pesquisa Pra ficar precisando juntar pontos, ok? É um jeito muito mais rápido E vai ser muito mais fácil também É isso? É nóis Valeu, falou E fui Até mais e tchau!